Música Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze parece que é o fim Meu Pai, nosso Criador, aqui estou nesta manhã Te agradecendo pela minha vida, te agradecendo por tudo Agradecendo pelos meus irmãos, pelos meus irmãos que estão também nesta caminhada Declarando a sabedoria predestinada em nossas vidas Precisamos aprender de ti Todos os dias, todos os momentos de nossas vidas, meu Pai Assim, eu declaro os nossos ouvidos Entendendo a nossa mente ativada Para entendermos, compreender, para receber do Senhor Que as palavras saídas dos nossos lábios E aqueles que estão ouvindo Que estão chegando, aqueles que já estão Venham nessa reflexão Entender claramente E que a unção que já está dentro de nós Que venha sair dos nossos lábios Venha entrar nos nossos ouvidos Tudo aquilo que o Senhor quer Que não seja nada do nosso querer Mas que seja do querer do Senhor Que controla o Senhor É o controle nas nossas vidas E assim Eu declaro Meus irmãos Eu quero passar Nesta manhã Para cada um De nós Porque quando eu falo Para vocês Eu estou falando Para mim também Nós precisamos Estar atento Tudo Que acontece A nossa volta Porque nós estamos Nesta caminhada Na obra Que o nosso Criador Criou Para que nós Caminhássemos Estamos caminhando Nada Pode nos deter Porque Ele É o Criador Ele que nos ensina Ele que está Conduzindo Cada palavra As nossas mentes Quando nós levamos Cativo A obediência De Cristo A nossa mente Para receber Tudo Que é da vontade Dele Então nós não Devemos olhar Nada A nossa volta Temos que caminhar Caminhar Procurar Fazer a vontade Do nosso Pai Porque hoje Acontece Muitas coisas Para Fazer com que As pessoas Às vezes Se entristece Às vezes Deixa a dúvida Entrar Não deixamos Não devemos Deixar A dúvida Entrar Em nossos Corações Nem na nossa Mente Porque nós Estamos Nessa caminhada Que é a pérola Da graça É a graça De Deus Essa que Deus Veio Preparou Quando Quando ele Foi Na cruz E fez todo O trabalho E deixou Tudo Para trás Aquilo que ficou Para trás Na lei de Moisés É para ficar Para trás Lá é uma história Não é para a gente Se basear Para viver No dia de hoje Nós precisamos Entender Que nós Temos que ter O raciocínio Espiritual Muitas pessoas Pensam Que reinar Em vida É É ter Mansão Carros Chique Né Ter essas coisas Assim Ser rico Ter muito dinheiro Então as pessoas Elas confundem O reinar Em vida Espiritual É a gente Adquirir Cada dia A sabedoria A sabedoria De Deus Porque Nós Na verdade Nós somos salvos Os filhos De Deus Né É salvo Os espíritos Nós somos salvos Salvos Para sempre Ninguém Pode nos tirar Das mãos Né Do nosso Criador Por que Quando ele diz Que ninguém Pode tirar Ele Nós Das mãos Dele Porque Ele já Fez tudo Quando nós Viemos Nascemos Aqui A gente Já estava Salvo No Espírito O nosso Espírito Que foi Salvo E salvo Para sempre Mas nós Entramos Neste Corpo De carne Então A nossa Mente A salvação Que nós Temos que Procurar Entender Para salvar A nossa Mente Livrar A nossa Mente Dos Desígnios Mãos Das coisas Que vem O contrário Né O contrário Daquilo que Deus Trouxe para nós Hoje A lei Passou A lei Foi sombra Dos bens Vindouro Então Quando Veio o novo Pacto A lei Ficou Para trás A lei O livro Não é Um livro Sagrado Este livro É um livro De história A história Para ser contada Para nós Entendermos Tudo Que Foi passado Então Muitas pessoas Elas Entendem Errado Elas Entendem Que A gente Precisa Ser rico Ter muitas Coisas Para poder Reinar em vida Porque uma moça Disse para mim Como é que pode A pessoa Reinar em vida Sendo que não tem Nada Aí eu disse Para ela Não Reinar em vida Que Que nós Estamos Explicando Que Deus Fala É ter a Sabedoria Dele aqui Na terra Ainda Enquanto A gente Está aqui Na terra Conforme Nós vamos Descobrindo As coisas Descobrindo Os mistérios As coisas Que estão Oculto Nós estamos Reinando em vida Porque a nossa Porque a nossa vida Na verdade Não é aqui A nossa vida É lá A nossa pátria É lá no céu É lá onde nós vamos viver Para a eternidade Nós vamos viver lá Com Deus Para a eternidade Então Isso que é reinar em vida Enquanto estamos na terra Sabendo das coisas Lá do alto Agora O ser As coisas Que a gente Da carne Tudo bem A gente precisa disso Daquilo outro Deus Vai fazendo Vai deixando Que a gente Vinha Ter as coisas Mas nós não podemos Juntar tesouro Aqui na terra O nosso tesouro É lá no céu Então nós temos Que buscar O reinar em vida No entendimento Do Cristo Para que a gente Possa Aqui Ser diferente Daqueles que Acham Que Reinar em vida É ter Ter mansões Ter As coisas Materiais Não é pelas coisas Mas não é que a gente Não tem é que ter Né Se a gente tiver condição A gente faz por onde Tudo Mas não pensando Que aquilo ali É que é reinar em vida Não Meus irmãos Olha Eu Batalhei Para chegar até aqui Tem muita coisa Para me aprender Né Tem muita coisa Eu já tenho idade Mas eu tenho muita coisa Para aprender Até o dia Que Deus Determinou Para mim Enquanto isso Eu vou passando Para os meus irmãos Amados Que eu amo vocês Vocês estão Cada um Nas suas casas Eu estou aqui Na minha casa E nós precisamos Ser unidos Não devemos Ter É agredir uns Os outros Devemos conversar Devemos ter Quando precisar De uma De um De conversar Por exemplo Um de vocês Precisa de conversar Tem um irmão André Tem os outros irmãos É Sempre dá O número Né E aí Vai conversar No particular Alguma coisa Que vocês Querem saber Entendeu Nós não devemos Causar escândalo Porque não é assim Que o nosso pai Nos ensina Se nós Causar Um escândalo Contra outro Irmão Já é derrota E nós Não estamos Aqui pra isso Nós estamos Aqui pra crescer Crescer Cada dia Mais De glória Em glória E não Causar escândalo Por isso Meus Amados Irmãos Eu amo Todos vocês E falo Com muita Certeza No meu coração Deus nos ama Deus quer Que cada dia Mais A gente Vinha estar Unidos Unidos Num só Espírito Num só Propósito De vida Para que Possamos Né É que é uma unidade Da fé Nós precisamos Ser amigos Irmãos Amigos É Conselheiro Né Porque Às vezes Precisa Um precisa De saber Uma coisa Como o outro Então nós vamos Convençar Nós vamos Fazer O que Sempre Reflexões Para que as pessoas Venham compreender As coisas Assim que Né Quando não Compreender Pergunta Pro irmão O irmão Que faz o estudo Ele vai Explicar Direitinho Entendeu Então nós Que estamos Aqui Os que estão Fazendo estudos Que estão Pregando A palavra Né Que estão De fato De verdade Caminhando Na obra Que Deus Preparou Não podemos É Fazer escândalo Deixar Nossa carne Agir Porque causar Escândalo É deixar A carne Agir Então não Está agindo Segundo A vontade De Deus Não está Agindo Segundo O Espírito E sim Segundo A carne Porque Essas coisas Que acontecem É coisa Da carne Escândalo É coisa Da carne E contra Um irmão É coisa Da carne Não é que a gente Não possa conversar Falar Mas tem que ser A dois Para saber O que aconteceu O que não aconteceu Vê se vocês Me entendem E vê se vocês Concordam Comigo Porque Essa É a palavra Da graça De Deus Amém Abençoados E eu Declaro um dia Excelente Maravilhoso Para cada um De nós Porque tudo Que eu falo Para os meus Irmãos Amados Eu estou falando Para mim Também Amém Abençoados E fico por aqui Ainda peço Para que vocês Venham dar o like Para que vocês Venham Para que venha Crescer O nosso canal Para que cada dia Nós venhamos Crescer Mais e mais Amém Fico por aqui E até Mais Tarde 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 E aí